Então, item 8, processo 48.556.69, 2013-14. Recurso administrativo interposto pela Amazonas, distribuidor de energia SA, em face do AI-13 de 2013, na SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência de operação ou manutenção inadequada das instalações de energia e respectivos equipamentos, tendo em vista os requisitos legais, regulamentares e contratuais. Diretor relator, Dr. Reive Barros. Em reunião realizada no dia 1º de novembro de 2012, com o representante da ANEL, Amazonas, distribuidor de energia AME, entregou o relatório da análise do blackout do dia 18 de setembro de 2012, no sistema elétrico de Manaus, que descreve o ocorrido no sistema elétrico a partir de 21 horas e 31 minutos do dia 18 de setembro de 2012, e que o levaram a um colapso total com a interrupção de energia da ordem de 2.705 megawatt hora. O processo de recomposição foi concluído às 2 horas e 7 minutos do dia seguinte, quando os últimos alimentadores foram analisados. Esse relatório consta como fato gerador do blackout e a ocorrência de curto-circuito em vários alimentadores da região metropolitana de Manaus, devido a um temporal com ventos fortes e grande incidência de descargas atmosféricas como segue. Então, é importante destacar a causa fundamental da ocorrência. No dia 18 de setembro de 2012, por volta das 20 horas e 30 minutos, ocorreu na região metropolitana de Manaus, um temporal com grande incidência de descargas atmosféricas e ventos acima de 64 km por hora, segundo as informações do CIPAM, ocasionando queda de placas de outdoor e árvores nas redes elétricas de média e alta tensão, inclusive uma árvore de grande porte foi projetada contra a linha de subtramissão, que interligam as substrações de Manaus e Distrito Industrial. Ocorreram vários estrelhamentos de galpões e residências que provocaram curto-circuitos em diversos alimentadores espalhados pela cidade. Na UTE Mawá Bloco 1, devido às fortes rajadas de ventos, várias telhas de zinco foram arrancadas e caíram sob os equipamentos de 69KV no pátio da Associação Mawá, anexo à Casa de Força da Usina. Em razão disso, foram realizadas fiscalizações nas instalações da AME pela SFG, objeto do presente processo. No quadro que segue, são apresentados os termos de notificações emitidos resultantes das fiscalizações realizadas pela SFG e as respectivas cartas com a manifestação da concessionária. Então, nós temos aqui no quadro 1, os termos de notificação, o objeto da fiscalização nas instalações, a UTE Mawá Bloco 1, o Centro de Operação de Manaus, a UTE Balbina e a UTE Aparecida e com as respectivas cartas de manifestação da AME. Em 13 de setembro de 2013, após analisar as manifestações da AME, a SFG lavrou o alto de infração, o de número 013, de 2013, por meio do qual aplicou a multa de R$ 13 milhões, aproximadamente. Isso corresponde a 0,2126% do faturamento líquido da concessionária. Inconformada, em 7 de outubro de 2013, a AME apresentou recurso tempestivo contra o referido alto de infração, requerendo o cancelamento do alto de infração ou a conversão da penalidade de multa em advertência ou, subsidiariamente, o abrandamento da dosimetria relativa à penalidade de multa aplicada. Em 10 de abril de 2014, em juízo e a consideração, a SFG acatou parcialmente as alegações da AME, mas manteve o valor da multa aplicada, encaminhando o processo à diretoria para apreciação em última instância. Em 17 de abril de 2014, mediante a sorteio, o processo foi amedistribuído. Em 14 de outubro de 2014, provocado pela minha assessoria, a Procuradoria Federal emitiu o parecer o 462, opinando pelo parcial provimento e elaboração de uma nova dosimetria na penalidade de multa. Em 17 de março de 2015, provocada pela SFG, a Procuradoria emitiu o parecer 128, que, dentre outros pontos, revê esse entendimento, considerando legítima a dosimetria aplicada pela SFG. Procuradoria analisou o presente processo punitivo por meio do parecer 462, 2014, tendo opinado pela caracterização da não conformidade tipificada no artigo 6º, inciso 14 da Resolução 63, uma vez que as constatações apuradas pela fiscalização denotam falhas graves na operação e manutenção das instalações de propriedade da concessionária. Com relação à dosimetria, em um primeiro momento a Procuradoria entendeu que a técnica utilizada pela SFG não era adequada, pois realizavam a proporcionalização do valor da multa fora do momento de análise dos critérios previstos no artigo 15 da Resolução 63. Todavia, após uma interação com a SFG, a Procuradoria compreendeu que a proporcionalização está inserida na metodologia definida pela área, devidamente motivada e dentro da discricionalidade técnica, não havendo vício a ser corrigido. Portanto, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Compulsando o exalto, conforme verificado pela Procuradoria, inexiste qualquer documento que ateste a data de intimação da recorrente da decisão recorrida, sendo impossível determinar se o recurso administrativo interposto pela Manaus de Energia é tempestível. Portanto, merece conhecimento o recurso administrativo interposto pela AME contra a autoinfração U13, pois não se pode a concessionária ser prejudicada por uma falha de instrução processual a que não deu causa. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Amazonas, distribuidora de energia SA, em face da autoinfração U13, lavrado pela SFG, decorrente de ação de fiscalização sobre ocorrências que atingiram o sistema elétrico de Manaus em 18 de setembro de 2012, que registrou uma não conformidade pela confirmação de 15 constatações e aplicou multa de aproximadamente 3 milhões, correspondendo a 0,20% do faturamento líquido da concessionária. Constam no relatório de análise de Ulecaute, que às 21 horas e 30 minutos, do dia 18 de setembro de 2012, houve um curto-circuito básico, bifásico, no meio do transformador, o de 69KV, o 2 segundo transformador, provocando em 100 milissegundos o desligamento da unidade 4 da UTM Manaus. Em consequência desse curto-circuito, houve forte ascilação do sistema, tornando-o instável e provocando o desligamento em cascata de todas as unidades geradoras que estavam em operação no sistema elétrico de Manaus. A AME enfrentou dificuldades para a reanalização do sistema. Apenas às 0 horas e 34 minutos do dia seguinte, na sétima tentativa, houve a analisação da linha BAMMN-LT602 pela BAUG-H03. O sistema foi então reestabelecido plenamente às 2 horas e 7 minutos com a analisação da grande maioria dos alimentadores. Tais circunstâncias foram objeto de ações de fiscalização pela CFG e motivaram a aplicação na penalidade por inadequação da operação e manutenção das instalações de geração de energia e do centro de operação do sistema elétrico de Manaus. Após a manifestação, os termos de notificação emitido, o 252 de 2012, de 14 de dezembro de 2012, o 257, o 19 de dezembro de 2012, o 005 de 2013, de 25 de dezembro de 2013, o 033 de 2013, o 16 de abril de 2013, a CFG lavrou autoinflação no ano 13 pela confirmação de 15 constatações registrando uma não conformidade enquadrada em infração administrativa prevista no artigo 6 do inciso 14 da resolução 63, o que gerou a aplicação da penalidade de multa no montante de aproximadamente 3 bilhões. Em juízo de reconsideração, a CFG deu provimento parcial à recorrente acatando parcialmente as justificativas apresentadas quanto aos subítens 1 e 4 da constatação C1, do termo de notificação 257 de 2012, e dos subítens 3 e 4 da constatação C7, subítem 6 da constatação C9, e da integralidade da constatação C10, do termo de notificação 05. Porém, manteve a aplicação da penalidade da multa no montante de 3 milhões. E aí, nesse quadro 2, a gente apresenta os resumos de todas as constatações, os termos de notificações, e uma análise de consideração. Então, percebemos que de todas elas, nós tivemos, não acatado a várias delas, mas nós tivemos uma, duas, três, três provimento parcial sendo acatado em regime de reconsideração pela CFG. Em seu recurso, há impetante impregnamento pela anulação ou cancelamento do autofração 013 e impedido alternativo sustenta pela conversão em advertência ou, no mínimo, redução do valor apurado para a multa mediante a revisão dos critérios de dosimetria da penalidade. A recorrente alega excludente de responsabilidade em virtude de fortes chuvas e intensas descargas atmosféricas que atingiram o local. Em análise dessa alegação, a Procuradoria observou que o argumento não é apropriado ao processo em tela, considerando que as falhas que levaram à autofração não têm relação com as chuvas e sim com as falhas no processo de estabelecimento do sistema elétrico decorrente da falta de uma melhor análise de ocorrência e de preparação inadequada da empresa. Em seguida, a autuada requeriu a anulidade do autofração por caducidade de autuação sob a justificativa de que foi notificada sobre a lavratura do autofração em prazo muito superior estabelecido pela regulação vigente quando a resolução 63 prevê o prazo de 45 dias após a ação fiscalizatória para o feito. Todavia, tal alegação não merece prosperar pois o assunto já se encontra pacificado no âmbito da ANEL tendo a diretoria determinada edição da Súmula 12 de 2009 o qual considero o prazo contido no artigo 20 como um prazo impróprio. Também alega recorrente que o autofração foi lavrado tendo objeto quatro fiscalizações diversas e por consequência quatro termos de notificação comensão apenas uma não conformidade para 15 diferentes constatações o que por si só prejudica a motivação e compromete seu direito de defesa. Todavia, a CFG com respaldo em pareceres da Procuradoria conforme detalhado ao final deste voto ao abordar a dosimetria concluiu que a imputação de apenas uma não conformidade para diversas constatações diferentes não importa a priori em vício de motivação do autoinfração. Além disso, a Amazonas apresentou alegações sobre as sanções administrativas de recorridos consideradas sobre a base de cálculo utilizada e sobre a suposta não observância dos princípios de ampla defesa. Todos esses pontos foram analisados cuidadosamente pela Procuradoria que não verificou pertinência nas alegações da recorrente. em que pese rechaçar as preliminares alegadas pela recorrente antecipo porém que já identifico elementos que impõem a reforma da decisão em juízo de reconsideração pelo fato de ter havido provimento parcial do recurso pela própria SFG sem alteração do valor da multa aplicada além de corrigir com a manifestação da Procuradoria no sentido de que se pode atenuar em certa medida o valor da penalidade como será detalhado ao final desta fundamentação. Quanto ao mérito a AME apresentou alegações sobre as constatações feitas pela SFG sobre as quais passa a discorrer na sequência. Em seu parecer quanto ao mérito das constatações imputadas da AME a Procuradoria ressaltou que a maior parte das alegações da recorrente possuem natureza técnica sem cunho jurídico assim limitou-se a avaliar o enquadramento normativo e a dosimetria da multa aplicada. Sobre as constatações C1, C2, C3 e C4 do termo notificação 0252 da SFG relacionadas à má conservação e manutenção inadequada da UTE Mauá Bloco 1 a recorrente não apresenta nenhum recurso em seu recurso fatos novos que pudessem justificar a situação de má conservação das instalações de equipamentos apenas contesta a relação entre a má conservação e o fato que deu origem ao blackout além disso a SFG observou que tais problemas são recorrentes e generalizados e que a AME costuma tratá-los apenas de forma pontual corroborando com isso destaca que tal assertiva se justifica em declaração da própria concessionária quando afirma que os investimentos previstos estão sendo cortados tendo em vista a previsão de desativação da usina observa a SFG ainda constar no relatório de perturbação da UTE MAUA bloco 1 que houve um primeiro destelhamento da usina durante as chuvas do dia 15 três dias antes da ocorrência em questão o blackout do dia 18 ocorreu durante tempestade com ventos e chuvas intensas porém teve origem no destelhamento da casa de força do bloco 1 da MAUA resultando das mais condições de conservação da usina assim não há que se falar em exclusão da responsabilidade da Amazônia distribuidora de energia S.A. em face do blackout com relação a constatação C1 o termo notificação 257 a SFG acatou as alegações da recorrente em relação aos itens 1 e 4 e manteve os remanescentes sub-itens 2 e 3 como se segue quanto a esse ponto em linhas gerais a Amazônia da energia argumenta que não foi demonstrado o nexo causal entre a existência de alguns pontos sem supervisão e o tempo de recompulsão total do sistema segundo a empresa pela natureza do sistema Manaus em situações de blackout a recompulsão é lenta e difícil sem que o problema tenha concorrido para o fato a SFG refutou esse argumento ponderando que se trata de um problema sistêmico que ocorre principalmente na supervisão das usinas e que não restringiu a situação de ocorrência segundo a Fiscal A Ação a complexidade do porte e as demais características próprias do sistema Manaus como mais de 500 unidades geradoras operando em sincronismos exigem uma supervisão abrangente e efetiva para que o serviço seja prestado de forma adequada e sobre a questão a Procuradoria manifestou seja juridicamente legítima e apropriada a manutenção da constatação dos termos indicados pela fiscalização o que eu também concordo com relação a constatação C2 o termo de notificação 257 a AME reitera que possui os procedimentos padronizados para a realização e análise dos testes Black Start das usinas sustenta ainda que esta constatação já foi objeto do alto de infração 1002 2013 e na constatação C3 tendo sido aplicada uma penalidade de multa no valor superior a 3,6 milhões o que caracterizaria um bisídem todavia apesar de reconhecer a existência de procedimentos padrão a CFG rechaçou o argumento sobre a alegação de que o mesmo não foi aplicado quando da fiscalização em questão todavia observei que a CFG se omitiu em analisar a questão com relação a alegação do bisídem apresentado pela AME ou seja de que a descrição dessa constatação seria a mesma constante da constatação C3 do alto de infração 1002 de 2013 o que caracterizaria a ocorrência de dupla penalização conquanto tem identificado o fato a Procuradoria Federal não logrou êxito em localizar o referido de alta de infração do sistema CIDET restante também prejudicada a análise da alegação de ocorrência de bisídem por parte da Procuradoria então mas nós identificamos esse alta de infração do processo embora entenda que assiste a razão a CFG ao rechaçar as alegações da recorrente da leitura do processo 48.500 024.51 barra 2013 28 objeto atuado de infração 2002 confirma-se a tese defendida pela AME inclusive o texto utilizado em ambas as atuações é o mesmo considerando ainda que a questão de bisídem não foi apreciada nem pela SFG nem pela Procuradoria Federal e que a própria SFG reconheceu a existência do referido procedimento entendo por bem reformar a última decisão do SFG sobre esse ponto no sentido de acatar a manifestação da AME sobre a constatação C4 do termo notificação 05 2013 alega recorrente que o sistema de monitoramento de vibração das unidades geradoras foi colocado em operação em 27 de setembro 2013 o sistema não imprecedível a usina não detectou quase que falhas até o momento e por representar insignificante potencial ofensivo requer o arquivamento de não conformidade visto não constituir prejuízo a operação das unidades geradoras da UHE Balbina mesmo sem contrapor as alegações da recorrente a SFG ressalta que outros pontos que esta constatação tem sido recorrente conforme observa-se em relatórios de fiscalização anteriores e ainda que foram descumpridos vários dos prazos apresentados pela AME no decorrer desta fiscalização não se podendo portanto afastar a responsabilidade da recorrente pela irregularidade constatada dentro do exposto concordo com a SFG pela manutenção da irregularidade constatada mas penso que alude os argumentos apresentados pela recorrente se pode atenuar em certa medida o valor da penalidade com relação a C5 o termo notificação 05-2013 alega a recorrente que a manutenção foi adiada em função das restrições energéticas do sistema elétrico-manal como também pelo fato da unidade em questão de ter índice de performance excelente o que comprovaria que a unidade geradora estaria em condições de continuar em operação em juízo e a consideração a SFG ressalta entretanto que não foram apresentadas pela ZANM comprovações de realização do referido de monitoramento bem como de resultados obtidos também na manifestação de autodifração não há confirmação de que a manutenção prevista até junho 2013 fora realizada conforme consta na correspondência CTA-PR 41-2013 diante disso acompanha a SFG pela manutenção da irregularidade constatada com relação a C6 o termo notificação 05 alega recorrente que a situação observada nesta constatação foi transitória decorrente de se buscar maior segurança para a operação da usina argumenta ainda que não se pode atribuir a essa circunstância o caráter de risco estrutural pois tal circunstância além de já superada garantiu maior segurança para a operacional da usina a SFG se contrapõe a essa posição argumentando que a instalação da bacia de contenção foi realizada após a constatação pela fiscalização e da ausência da mesma o que configura a não conformidade afrontada restando em contexto a irregularidade relativa à segurança estrutural da usina não possuindo a sua instalação posterior portanto o condão de descaracterizar a conduta da recorrente isentando a penalidade concordo com a SFG e portanto mantém a irregularidade constatada com relação a C7 o termo notificação também 05 SFG acatou as alegações da recorrente em relação aos sub-itens 3 instalações elétricas improvisadas o 4 a falta de sinalização do estudo de incêndio e manteve remanescente sub-itens 1 2 e 5 como segue alega recorrente que as irregularidades remanescentes foram corrigidas após a ação de fiscalização todavia contra argumento da SFG que tais constatações foram recorrentes em fiscalizações anteriores e aí relaciono o termo de notificação com o descumprimento dos prazos informados para a solução pondo em risco a segurança e a continuidade da operação da usina acompanho portanto a SFG e mantenho a irregularidade constatada com relação a C8 o termo de notificação também o 05 a recorrente não solicitou o juiz de recorrização restando portanto configurada a constatação também a C9 a SFG acatou as alegações da recorrente em relação sub-itens 6 e manteve remanescente 1 2 3 3 4 5 5 7 e como se segue nada a objetar em relação ao juízo da SFG sobre o mérito dessas constatações pois ao meu ver residem em fato em contexto reconhecido pela recorrente todavia conforme a severa a procuradoria a SFG acatou razões recursais da AME referente ao sub-item 6 porém não adequou o valor da penalidade da multa aplicada entendimento que acompanha a Procuradoria Federal assim penso em razão disso que se pode atenuar em certa medida o valor da penalidade com relação a constatação 10 a SFG acatou integralmente as alegações da recorrente com relação a 11 alega a recorrente que todos os operadores têm conhecimento sobre o grupo gerador de emergência prioritário os operadores dispõem de acesso a normas manuais de estabelecimento por meio dos computadores localizados na sala de comando ambos alimentados por no-break e disponíveis para impressão e terceiro o blackout pela fonte de emergência alternativa bem como a instrução de técnico de operação recompulsão da água e baulina em situação de blackout pela fonte de emergência prioritária em juízo e a consideração a SFG rechaçou integralmente as alegações da recorrente sob o argumento de que ainda que os operadores conhecessem o procedimento prioritário este não estava documentado ainda que os computadores dispõem de arquivos digitais pronto para impressão durante a fiscalização de campo conforme consta no relatório de fiscalização quando da visita às salas de operação os operadores encontram dificuldade em apresentar os manuais de estabelecimento à equipe não houve solicitação de reconsideração tal posicionamento todavia não me pareceu robusto suficiente para descartar as alegações da recorrente relativa ao sub-item 1 e 3 da constatação C11 do término de verificação 05-2013 se não vejamos o fato apontado no sub-item 1 suscita existir circunstâncias de dúvida que demandaria necessidade de formalização na condição de uso de um ou de outro grupo gerador de emergência ocorre que tal circunstância ainda existe pois a AME esclareceu que sempre deve ser acionado o grupo gerador combinado o CAMES o ponto levantado no sub-item 3 de respeito aos manuais não possui nenhum tipo de indicação de data de sua modificação de controle e revisão ocorre que a recorrente encaminhou as cópias de referidos manuais e informou que os anexos citados constituem-se dos manuais devidamente revisados e diante disso entendo que por bem reformar parcialmente a última decisão da SFG sobre esses dois itens no sentido de acatar a manifestação da AME sobre a constatação C5 o termo notificação 033 da UTE aparecida a recorrente alega que não há nenhuma dificuldade no acesso às instruções do procedimento visto que todos os computadores da sala de operação dispõem de arquivos digitais e há disponibilidade para impressão caso seja necessário destaca que a alimentação dos computadores é feita no sistema no-break e que há vias impressas disponíveis na sala de operação a falha na contactora do sistema DC foi circunstância isolada sanada sem qualquer prejuízo da operacionalidade da unidade relata ainda que da substituição imediata da contactora instalou um sistema auxiliar de partida de emergência em juízo e a consideração a SFG observou que no primeiro ponto não fiz não de respeito à disponibilidade da referência de instruções mas a existência de um sistema de controle estruturado de forma a facilitar o acesso do operador em relação ao segundo a fiscalização reafirmou que constatou que a usina não conseguiu ser estabelecida durante o estado de blackout falha de seus equipamentos indicando problemas na gestão de manutenção e operação da planta diante disso acompanha a SFG no sentido de não reconsiderar essa constatação em razão dos fatos narrados nas constatações subtranscritas tanto a SFG quanto a Procuradoria entenderam que as alegações da empresa não afastam a não conformidade a nenhuma apontada restando configurada portanto a infração no quadro abaixo resume a avaliação sobre a alegação de recursos pela SFG neste voto então eu faço uma comparação entre as constatações as análises de reconsideração feita pela SFG e análises de reconsideração deste voto então percebam que nós temos a constatação C1 C2 C3 e C4 não acatada em juízo de reconsideração também não acatada neste voto a C1 do termo notificação 257 acatada provimento parcial também neste voto a C2 não acatada acatada neste voto a C4 não acatada provimento parcial a C5 não acatada também não acatada neste voto a C6 não acatada também não acatada neste voto a C7 provimento parcial pela SFG também provimento parcial neste voto a C8 não acatada também não acatada a C9, provimento parcial, provimento parcial, a C10, acatada e acatada, C11, acatada e provimento parcial, e com relação ao termo de notificação 033, a C5, não acatada e não acatada, de tal sorte que nós, ao avaliarmos o enquadramento da penalidade, a multa inicialmente foi considerada no inciso 14 do artigo 6, 10, 163, e redundou em um valor de 3 milhões, aproximadamente. Quando nós fazemos uma avaliação do quadro resumo, consideramos que a dosimetria adotada do grupo 3, 021, 26%, levou esse valor de 3 milhões. Quanto à dosimetria utilizada, no que se refere a ela, as penalidades de multa que lhe foram aplicadas, a recorrente alega que a SFG utilizou como base de cálculo das penalidades, seu faturamento anual líquido de R$ 1,649,088, sem especificar o período utilizado, bem como aplicando uma redução supostamente proporcional à receita referente à geração de energia, 53,14%, e por ponderar a multa calculada acima na proporção de 50%, por se tratar, de fato, exclusivamente estimulado em Manaus. Todavia, compulsando o exato, verifica-se que os critérios adotados para assistir para o cálculo do valor da multa observaram as premissas que balizam o cálculo da aplicação de penalidade das usinas elétricas como segue faturamento líquido da concessionária correspondente ao período entre agosto de 2012 e agosto de 2013, valor máximo da multa, grupo 3, 1%, dosimetria utilizada, 21,26%, isso deu um valor da multa de R$ 3 milhões. Com referência ao cálculo do valor da penalidade da AME, contextou a aplicação da multa de forma conjunta e não individualizada por infração. A empresa, então, por base do artigo 17 da Resolução 63, que prevê que, na hipótese de ocorrência concomitante de margem de infração, serão aplicadas simultâneamente e cumulatavelmente as penalidades correspondentes a cada uma delas. No alto de infração, a SFG considerou uma única não conformidade e uma única multa para as 15 constatações descritas nos 4 TNs. A SFG entende que ocorreu, sim, uma única infração, conforme o enquadramento mencionado e anteriormente decorrente da operação e manutenção das instalações de energia elétrica dos respectivos equipamentos de forma inadequada. A Procuradoria manifestou a opinião, por meio de parte 100-462, de que tal fato por si só não acarreta a inunidade do alto de infração. Porém, ao não realizar a individualização da pena referente a cada uma das constatações no alto de infração 013, violou princípios importantes do direito administrativo punitivo, como os princípios da motivação da ampla defesa e do contraditório, dentre outros. Ponderou ainda que cada constatação averiguada acarretou, de alguma medida, o agravamento da penalidade, e com base nisso a Procuradoria concluiu que fosse feita a individualização do percentual de cada circunstância e elaborada uma nova dosimetria da penalidade de multa. Tal proposta, contudo, enfrentou o questionamento por parte da SFG, que conseguiu, em análise de outro processo com dosimetria análoga com a Procuradoria, revisitar seu posicionamento mediante o parecer 128, em 17 de março de 2015. Nesse parecer, a Procuradoria esclarece que, após a realização de reunião entre as áreas, a SFG e a Procuradoria, evoluiu seu entendimento sobre a aplicação da dosimetria pela fiscalização, afirmando que, na oportunidade, a superintendência esclareceu que tal proporcionalização não se perfaz em um desconto aleatório, mas é uma metodologia que vincula o agir da superintendência ao fixar a multa, sendo certo que qualquer modificação dos valores atribuídos aos aspectos da conduta prevista no artigo 15 da Resolução 63, deverá manter tal proporcionalização. Diante do exposto, resta claro que a não conformidade a nenhum dos atos de infração 13 está caracterizada e deve ser mantida. Porém, é imperioso reformar a decisão da SFG em juízo e a consideração referente à aplicação da dosimetria, de modo a considerar a multa proporcionalmente aos pontos revistos do recurso, tanto em juízo e a consideração, como na presente análise. E, nesse sentido, para o cálculo do valor da multa, a SFG partiu do valor de 1% do faturamento, R$ 16 milhões, teto previsto para o enquadramento do Grupo 3, utilizado, e, com base em esses procedimentos padronizados, a área considerou o máximo aos condicionantes de abrangência e gravidade, até 50%, danos aos serviços dos usuários, até 20%, e a existência de sanções administrativas e recorridos até 10%, descartando a condicionante vantagem oferida pelo infrator, que seria até 20%. Após esse passo, a multa foi reduzida em 20%, e o valor da multa aplicável seria de R$ 13 milhões e um centavo. Sob esse resultado, a SFG entendeu pertinente tornar a multa proporcional à receita da geração, 53,14%, no caso, R$ 7 milhões, depois reduziu a multa em 50%, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ao considerar que a Amazonas atende aos outros municípios do Estado do Amazonas, fora do sistema de Manaus, passando a multa do valor de R$ 7 milhões para R$ 3 milhões. Com isso, a SFG chegou à multa imposta no alto de infração de R$ 3 milhões, mantido em valor e juízo de consideração, que corresponde a 0,216% do faturamento anual líquido da concessionária. Diante do exposto, considerando que a análise do mérito realizada deste voto, que resultou no acatamento parcial das constatações C1, subíteis 1 e 4, a C2, C11, e também no acatamento das constatações C2, do termo de notificação 257, C4 e C10 do 05, entendo necessário, portanto, acompanhar o parecido da Procuradoria, no sentido de se atenuar o valor da multa aplicada com base na revisão da dosimetria. Tal reconsideração se sustenta, portanto, nas alterações de posicionamento da SFG. Em juízo de reconsideração, em relação a 3 constatações, como também de 4 constatações que foram reformadas deste voto, resultando em 7 alterações favoráveis à AME, do total de 15 constatações registradas no alto de infração, o 13. Considerando ainda que tais constatações são de natureza semelhante, entendo que o valor da multa deve se manter neutro em relação a tais alterações, assumindo, portanto, uma modificação que uma modificação compensa a outra. Como essa atenuação não foi considerada na padronização do cálculo das penalidades utilizadas pela SFG, em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, propõe um critério de atenuação que confronte o critério de dosimetria aplicado pela SFG, baseado na redução dos percentuais utilizados nas condicionantes, aplicando o mínimo e não o máximo para cada uma, ao invés daquele sugerido pela Procuradoria, de individualização do percentual de cada circunstância. Tal critério, inclusive, já foi utilizado por este Codagiado em deliberação do voto do processo punitivo contra a mesma concessionária, na 15ª reunião pública ordinária, no dia 18 de fevereiro de 2014, tendo a diretoria aprovada por unanimidade a atenuação da penalidade de multa aplicada com base na redução dos condicionantes. Adotando-se, no presente caso, esse mesmo critério, a condicionante abrangência e gravidade fica atenuada de 50% para 20%, a condicionante danos ao serviço usuário de 20% para 10%, mantendo-se os 10% referentes à condicionantes de existência de sanções administrativas recorríveis, que possui um percentual fixo de 10%. Desta forma, o valor de partida da multa é 40% do teto para o Grupo 3 e não 80%, como havia sido realizado pela SFG. Refazendo os cálculos, a multa fica reduzida de 50% do valor obtido pela SFG após juízo e reconsideração, ou seja, R$ 1.752.651,74. Diante do exposto que consta o processo 48.500.005669-2013, dia 14, voto por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso interposto pela Amazonas distribuidora de energia SA contra o autofração 13-2013 da SFG, lavrado pela SFG, reformar a decisão da SFG em juízo e a consideração, de modo a reduzir a multa aplicada para R$ 1.752.651,74, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. É o voto. Nem discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a gente decidiu por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso interposto pela Amazonas distribuidora de energia SA contra o autoinflação AI nº 3-2013-SFG, lavrado por aquelas superintendências, e reformar a decisão da SFG em juízo de reconsideração, de modo a reduzir a multa aplicada para R$ 1.752.651,74. Próximo item. Próximo item. Próximo item.